Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Rojo Rosato e Rubinagem. Hoje eu tô com esse motorzinho da Vega aqui, motor de 5CV, carcaça 100L, tá? 1700 RPM, 220 e 380, puxa 14A em 220 e 8A em 380, isso em plena carga, vazio ele dá menos. E tem um fator de serviço de 1.15. O motor veio pra mim rebobinar aqui, sem a tampa dianteira. Aqui tem um lado da ligação, contrário da ligação, né? Ele chegou e virou ele, deixou ele secando o verniz, ficou vários dias aqui secando. Então tá bem sequinho mesmo, tá bem compactado aqui. Ele é um motor com pacote menor que o que normalmente a gente faz. Geralmente os motores da Vega são 36 ranhura, com pacote 130 e diâmetro 100. Esse aqui, ele é 36 ranhuras, tem um pacote de 120 milímetros e o diâmetro de 100 milímetros. Um pacote de 1 centímetro menor. Então é interessante porque é um motor antigo, geralmente o motor antigo é maior, né? Mas esse aqui, ele é com um centímetro menor. Eu falo antigo porque, ó, é na época que a carcaça só tinha um lado aqui que saía pra ligação. A caixa de ligação era pro lado aqui, né? Pra esse lado aqui. E só saía pra um lado aqui os fios. Não é igual hoje que a carcaça tem a caixa de ligação centralizada no meio. Você pode ligar tanto de um lado quanto do outro, né? Sair com os fios pra fora. Enfim, motor mais antigo. Tem seis grupos de bobina, iguais, com passe 8, 10 e 12. Ele tem 58 espiras no passe 8, 58 espiras no passe 10 e 59 espiras no passe 12. O fio dele tá com um fio 20, tá? E a ligação dele é paralela. Ligação paralela, tá? Se eu fosse fazer esse motor em paralelo, eu faria com 29, 29 e 30 espiras, tá? Um, dois, fio 20 ligado em série, né? Aqui em paralelo, então, ficou 58, 58 e 59, né? Um fio 20 ligado em paralelo. Então já tá pronto aí. Vamos fazer a mecânica, colocar uma tampa traseira nova nele. Vamos testar pra ver como é que fica o nosso motor. Pessoal, nosso motor tá pronto aí, montado. Coloquei uma tampa dianteira nova. Vou tá pintando esse motor depois. Vou tá ligando ele agora. A gente alimentou ele aqui em 220, trifásico, tá? Fechamento 1,6, 3, 1,6, ó. 1,6 aqui. 2,4 aqui. 3,5 aqui. Um em cada fase aqui. 220. Vou tá ligando agora. Um corte muito bom de partida. Rodando. Vamos medir a corrente dele aqui. 6,7. 6,3. Praticamente. 6,3. Ficou muito bom. Aí, rodando. Eu não troquei os alamentos dele, eu alamento tava novo. Tá? Acho que foi trocado lá na indústria. Só coloquei a tampa nova nele aqui. Tá desligando ele agora. Tá um barulhinho de assovio, mas é o anel verinho aqui, ó. O anel de pedaço. Agora é só pintar ele e entregar pro cliente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Pra receber todos os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!